Música 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 Ando sozinho no meu emprego Música Fecho letras que não entendo Música 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 O que virá de voz? O que é que se deixe os olhos? O que é o peixe? O que é o peixe? O que é o peixe? Encontrei-te em outra vida Quero sentir Lembrar que estou aqui Quero ouvir o som do meu luar 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 E a minha mão O que é o peixe? A luz da solidão Quero sentir E a minha mão E a minha mão Quero ouvir o som do meu luar Quero ouvir o som do meu luar E a minha mão Quero ouvir o som do meu luar Obrigado.